Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Hoje eu vim aqui dar mais uma receitinha pra vocês, que vai ser de uma berinjela recheada, tá? Essa berinjela é maravilhosa, gente! Já lavei tudo, ó, higienizei, tá só aqui descansando. Nós vamos fazer recheada com um pouquinho de carne moída, tá? Que é maravilhosa essa berinjela! Muito boa! Vocês vão adorar essa receita. Mas antes disso, gente, gostaria que vocês fossem lá, desse seu joinha, puxassem o sininho, desse seu like, que vocês vão me ajudar muito, tá? Pois a gente que faz vídeo, nós dependemos disso aqui, porque eu não tenho outro trabalho. Meu trabalho é esse. Então, agora eu pego o meu netinho dorme, ó, o Donatello, e eu venho, enquanto ele dorme, eu venho fazer essa receitinha pra vocês aqui, ó. Enquanto ele tira essa soneca de manhã, tá? Então, essa receitinha de hoje, ó, tem 200 gramas de carne moída aqui. Nós vamos fazer, ó, meio tomate, meia cebola, um pedacinho de pimentão vermelho, salsinha, cebolinha e alho, tá? Tô falando um pouco baixo, porque ele tá dormindo, gente, pra não acordar ele. Por isso que eu tô falando um pouco mais baixo hoje, tá? E aqui, ó, tem tempero pronto, um pouquinho de sal. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino, que dá um sabor muito bom, né? E vamos colocar um pouquinho de limão. Coloca um pouquinho de azeite, tá? E depois, gente, você vai mexer mesmo, ele, ó. Coloca uma limpa, ó, e vai mexer bem o tempero, pra ele agregar bem, ó. Tá? Tá? Aí você vai deixar ele descansar um pouquinho aqui, ó, enquanto nós vamos cortar a berinjela, tá? Essa mesma tábua que tava os temperos, gente, nós vamos cortar a berinjela. Nós vamos abrir ela. Você vai cortando as rodinhas, mas não deixa sair, tá? Depois a gente vai olhar se não tem algum bichinho dentro, tá? Tem que olhar. Se tiver, gente, alguma coisinha, é só tirar o miolo e pronto, tá? E continua o seu trabalho. Ó, que coisa linda que fica, ó. Não tem nenhum bichinho, tá vendo? Tá? E assim você vai cortar a outra também. Essas receitas, gente, são maravilhosas. Olha, todas boas. Dificilmente a gente pega, né, se pegar muito grande, às vezes acontece de ter algum bichinho, mas geralmente essas mais novas, essas menores, não tem, tá? 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 Agora, gente, ó, você vai pôr um salzinho nela, ó, dentro dos buraquinhos, pra ela não ficar muito desconsolada na hora que você queixar ela. Então, você vai pegando esse pouquinho de carne, ó, e vai, ó, colocando aqui dentro, ó, tá vendo? Vai arrumando bem arrumadinho. Agora, ó, tá colocando. Ó, tá colocando. E volto mostrar pra vocês, tá? Então, meus amores, olha isso. Que coisa linda que ficou. Maravilhoso, né? Então, agora eu vou pôr aqui do lado, gente, ó, que nós vamos preparar o outro, tá? Da mesma forma, tá? Você vai encher aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Nós vamos encher. Você abre aqui, vamos fazer o outro lado. E vai fazendo, gente, um por um, certinho, sem pressa, que fica lindo. Uma gracinha. Ele fica. É só você ir apertando bem, que ele agrega bem e fica certinho. Tá? Ó. Ó. Então, meus amores, olha que lindeza que ficou isso aqui, gente. Maravilhoso, né? Ficou. Demais. Então, meus amores, agora você vai pegar, ó, vai colocar, coloquei um fiozinho de azeite aqui. Você vai colocar ele aqui, ó. Tá? É assim mesmo. Fica, cabe certinho aqui dentro, ó. Os dois, tá? Olha isso que coisa linda, gente, que fica. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, meus amores, agora nós vamos preparar o molho, tá? Você vai colocar, ó. Meio molho aqui. Você vai colocar aqui embaixo. Pode colocar meio molho. Você vai colocar um copinho de água, um copinho, é, 150 ml, esses copinhos de doce, de requeijão, de coisa. Tá? Ó, que coisa linda que fica, tá? Você vai colocar uma colherinha de açúcar, coco, nesse molho. E vai colocar uma colher de shoyu. Você vai colocar. Pode colocar um pouquinho mais. Isso aqui vai dar um aroma, um sabor, gente, divinamente bom. Isso aqui, gente, é orégano. Tá? Você coloca. Ganhei um pezinho, mas ele tá fraquinho ainda. Tirei umas folhinhas pra vocês verem. De orégano. Que é maravilhoso. Agora, gente, nós vamos cobrir. Coloca um pouquinho de azeite por cima, ó. Nós vamos cobrir com papel alumínio e vamos levar no forno por uma hora. Tá? Pra poder ele cozinhar bem. Depois eu volto mostrar pra vocês. Então, meus amores, olha que coisa linda que ficou isso aqui, ó. Maravilhoso. Ficou uma hora no forno, gente. Tá desmanchando. Então, meus amores, vou tentar tirar uma aqui pra vocês verem. Como é que ficou, tá? Olha isso, gente. É dos deuses. Tudo de bom isso aqui, gente. Agora, você pega umas folhinhas de rúcula, põe aqui do lado, ó. Só pra você. Que maravilha que ficou isso aqui. Então, gente, espero que vocês gostem dessa receita, que é maravilhosa. E até a próxima receitinha, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? E aí E aí E aí